Atenção, é o advogado Yuri Herculano que fez a defesa, viu? Vocês vão recorrer à decisão? Vamos, o recurso já está pronto, o termo de intercorsão do recurso. Entendemos que foi uma condenação injusta, como nós viemos defendendo desde o início. As provas técnicas foram claras nesse sentido. Inclusive, a nossa tese foi confirmada pelos próprios jurados que abriram inclusive o objeto que nós mencionamos o tempo inteiro. Mas, equívocos acontecem, é raio humano e espero que o Tribunal de Justiça e a segunda instância eles revejam essa decisão, determinando a subsurção do réu a um novo julgamento bem como entendemos desarrasada e inconstitucional a execução imediata de aumentar o pena que também será objeto de abertura. Obrigado. Obrigado.